Olá meus amores, no vídeo de hoje vamos aprender esse lacinho aqui, olha que fofurinha que ele ficou esse é o lacinho aconchego, eu já fiz aqui no canal na fita número 5 e na fita número 9 sendo que essa versão aqui eu vi no canal estrangeiro, achei que ficou muito lindo e venho trazer agora esse laço aconchego 2, vou colocar como 2 para dar uma diferenciada e eu achei que o resultado ficou super bacana e ele ficou com aproximadamente 8 cm e esse aqui é a fita número 5, olha que lindo, estou apaixonada nessa versão aqui fica uma fofura no cabelo das princesas, tá? se você já gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva aqui no nosso canal compartilha com as amigas, vou deixar também aqui na descrição do vídeo o meu instagram, tá bom? se você quiser me seguir lá e bora lá pro passo a passo então meus amores, essa fivelinha aqui eu fiz com a própria manta de strass, tá? eu já fiz um vídeo, acho que foi ano passado, eu não me lembro desse, dessa fivela, só que bem maior e eu bordava a pérola também, tá? vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa fivela maior, tá? que eu vou dar uma dica aqui rapidinho pro vídeo não ficar muito grande, tá? não tem mistério o que que eu fiz, ó? eu tenho aqui, ó, um pedaço de manta de strass você vai precisar de uma tesoura com o bico bem fininho, tá? porque com a grossa eu tive muita dificuldade eu não vou fazer aqui agora porque ela não tá muito amolada então eu vou ficar aqui horas fazendo isso, tá? você vai cortar, ó, um, dois, três, quatro, cinco cinco assim e cinco assim, ó eu vou lá, ó dois, três, quatro, cinco cortei ó, fica cheio de ferrinho, tá? porque a manta sai muito ferrinho depois você vai dar umas batidinhas, tá? pra tirar então ele vai ficar assim, ó em pézinho o que que eu fiz? vamos tirar, ó esse, esse, esse vai ser vai tirar esses três aqui e esses três aqui, tá bom? o que que eu fiz pra facilitar? eu pego a pontinha aqui da tesoura que ela não tá muito boa eu vou cortar aqui, ó os ferrinhos ó cortei os ferrinhos aí eu venho aqui, ó e dou uma furada aqui que aqui tem tipo um plásticozinho e vou cortando e nisso esse aqui é um pouco mais complicado porque fica bem pequenininho, tá? aí você vai tirar toda essa parte aqui desses três e aqui, ó que ele vai ficar assim dessa forma, tá vendo? com uma tesoura bem amoladinha você vai virar e vai conseguir cortar todas essas rebarbas aqui, ó branca, tá vendo? a minha não tá muito amolada então você vai cortar, ó deixar bem certinho você pega aqui, ó vira e vai cortando o máximo que você conseguir, tá? e depois a nossa fivela fica assim, tá bom? foi bem rápido pra vocês agora bora pro passo a passo do lacinho então, pessoal vamos precisar da fita número 5 de 22 milímetros, tá? é... gorgurão e serão dois pedaços de 26 centímetros um açaí super econômico que vai ficar uma gracinha, tá? primeiro vamos selar aqui as pontas pra não desfiar ele é bem parecido com o passo a passo do aconchego quem já fez vai conseguir fazer esse com certeza, tá? ó dobra ao meio vamos dobrar bem ao meio peraí aqui, ó eu vou dar só uma marcaçãozinha de leve, tá? então a fita fica assim agora eu pego essa parte aqui, ó e jogo pra cá pro meu lado direito ó deixo só um pedacinho de nada aqui tá vendo? agora eu pego aqui, ó e jogo, ó essa parte aqui por trás que vai sair aqui e essa aqui, ó faço isso aqui jogando aqui pra trás tá? e o laço você vai virar assim, ó pra cima essa parte agora o que que eu vou fazer? eu vou pegar essa parte e vou jogar pra frente vou posicionar ela bem aqui atrás, ó tá vendo? jogar ela bem aqui atrás e jogar essa parte aqui, ó pra cá aqui atrás ó, vamos lá jogo aqui e já jogo bem assim vai formar tá vendo que a gente tá fazendo tipo um coração é assim você vai trazer pra cá posiciona bem aqui vai ficar assim, ó um pouquinho de nada, tá? fica bem como fosse um coração aqui, ó a intenção é ele entrar aqui mesmo, tá? essa parte aqui a gente vai fazer a mesma coisa jogo pra frente coloco aqui posicionado já jogo aqui, ó por trás e vou arrumando eu tenho o costume de virar aqui, ó ele tá bem aqui, ó eu trago e vou arrumando tá? da forma que eu vou achar aqui eu quero o tamanho do laço ó coloca aqui ó o dedo e eu vamos posicionar bem aqui ó se você quiser ele assim o mais fechadinho você vai fechando, tá? é como fosse um formato aqui, ó de um coração que tem que ficar e assim eu vou arrumando até eu achar que ficou bom aqui pra mim, ó não tá muito bom então eu venho sempre aqui, ó e vou posicionando da forma que eu quiser, ó se eu quiser jogar mais pra cima eu jogo ó aqui atrás tem que ficar mais ou menos assim e vou virar aqui, ó e vou arrumando certinho ó tá vendo aqui é questão de arrumar a meia pra mim assim, ó já tá perfeito aí eu venho aqui, ó e vou dar uma selada pode dar e fechando aqui, tá vendo é como fosse um coração mesmo, tá? e eu vou pegar aqui a minha linha e agulha e já vou colocar aqui, ó de baixo pra cima ó e cima pra baixo só pra prender aqui, tá vendo? e a primeira parte está prontinha agora deixa ele aqui e vamos pra segunda parte vamos selar as pontas dobra ao meio e dá uma marcação aqui de leve tá? esse a gente jogou pra cá certo? agora a gente vai fazer ao contrário agora eu vou jogar aqui pra minha mão esquerda aqui é pra minha mão esquerda deixo novamente um pedacinho aqui aqui minha mão esquerda agora eu jogo pra trás arrumando bem certinho e esse aqui pra trás novamente tá? e eu vou posicionar ele assim que aí a gente vai começar a fazer essa parte aí ó jogo pra frente posiciona aqui assim mais ou menos ó e já jogo aqui pra trás ó vamos lá tem pessoas que tem um pouco mais de dificuldade as iniciantes mas vamos fazer devagarzinho jogo pra frente vou virar ela pra lá e vou jogar ela bem aqui atrás ó e vou posicionar aqui mais ou menos coloca o dedinho aqui por dentro ó pra fazer o formato e de primeira já deu certinho tá é assim mesmo vamos lá de novo traz pra frente vira assim ó e joga aqui atrás ó se você conseguir fazer de primeira você vai fazendo eu costumo virar aqui segurando se você quiser um auxílio de um bico de pato você pode colocar ó não tem errada eu vou e jogo ele bem aqui em cima dessa forma tá vendo e eu vou arrumando na forma que eu vou querer esse laço tá ó mais ou menos aqui atrás é assim vou virar aqui e vou é assim que eu vou querer o meu laço aqui a gente pode colocar aqui ó saber mais ou menos se tá no mesmo tamanho assim pra mim ó já tá o suficiente pego aqui ó e queimo ó assim agora eu vou pegar aqui e vou colocar ó de baixo pra cima bem aqui no meio tá pelo menos aqui no meio aí aqui ó junta e a gente vai costurar esse lacinho aqui se você quiser fazer uma base pra ele você pode fazer tá bom que ele também vai ficar super charmoso aí vou colocar aqui de cima pra baixo novamente passa aí lá do outro lado virou aqui ó e vou começar a costurar pra prender esse laço que tá muito solto tá arrematado aqui e vou cortar tá como já tá ficando uma gracinha no final que a gente vai arrumar o nosso laço tá aqui atrás ó eu vou aqui você pode até moldar também o tamanho que você quer tá ó eu fiz aqui assim ó ficou menor ainda passa aqui colinha quente mesmo se você quiser pode ser cola de silicone não tem problema não ó deixa eu tirar esse pedacinho aqui aí aqui eu faço a mesma coisa se eu quiser ele abertinho eu deixo assim mas eu gostei um pouco mais fechadinho e venho aqui ó e passo cola quente tá aqui atrás mais você for finalizar coloca o biquinho de pato tá eu não sei onde eu vou colocar ainda eu acho que vou fazer um kitzinho na faixinha olha como que vai ficar fofinho então pessoal se você não fizer base tá pra esse lacinho eu aconselho primeiro você dar a volta com a fita se você for fazer com essa fivela tá você dá umas duas voltas de duas tá e depois você pega mais um pedaço pra colocar a fivela tá ele sem a fivelinha também ele fica super mimoso vem coloco aqui ó cola quente e finaliza aqui no meio e vou dar as voltinhas ó uma duas voltas duas fica bom aí eu pego aqui ó e passo cola quente vamos cortar o excesso e selar pra não esfriar tá olha aqui olha que gracinha e que mimo fica esse lacinho depois a gente tira todo o excesso de cola quente eu tô apaixonada essa é a palavra gente não sei se vocês conseguem assim ver a beleza desse lacinho mas pessoalmente ele é um encanto eu tô apaixonada por ele agora se você for fazer com a fivela dá uma seladinha deixa eu pegar aqui que eu fiz algumas fivela ó eu coloco aqui e e aqui ó peraí muita calma nessa hora que é assim mesmo olha que gracinha gracinha que dá um diferencial né olha que fofura aí aqui é só você passar cola quente aqui no meio e aqui e aqui tá e o resultado vai ficar essa belezura aqui tá bom então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou não deixa de deixar o seu like que é muito importante pra mim se inscreva aqui no nosso canal para o crescimento dele e compartilha aí com as amigas que assim você me ajuda no canal a crescer tá divulgando me ajuda bastante me sigam também lá no instagram tá bom até o próximo vídeo e tchau tchau tchau